A ação foi por volta das 10 horas da noite de sexta-feira. O veículo foi tomado em um assalto à residência da vítima, que fica no setor Jacutinga. Além do veículo, uma motocicleta também foi levada pelos bandidos. Olha, no momento eu não estava em casa, que eu tinha ido na casa de uma colega minha levar uns coisas lá que ela tinha me pedido. Aí ficou em casa minha filha e minha nôra. Aí diz que no momento chamou pelo nome do meu filho, Luiz Fernando, tá aí? Aí ela falou, não, Luiz Fernando não está aqui, ele está viajando, né? Aí ela se pegou e falou, não, nós temos dinheiro para deixar para ele aqui. Aí ela falou, não, eu não vou pegar não, depois você traz entrega para ele. Aí eles já arregaçaram o portão, entraram com a arma em punho e puseram elas de refém. Aí na ação eles levaram o seu carro e sua moto, é isso? Levou o carro, a moto, tentou roubar a televisão, mas só que não conseguiu, né? Arrancar a televisão, não sei se é no desespero deles lá. Aí levou o meu carro e a minha moto. Ambos os veículos foram abandonados e encontrados pela polícia. O carro, que foi totalmente depenado, estava no bairro Jardim dos Ipês, na saída para o anel viário. Toda a aparelhagem de som foi retirada, além das rodas. Segundo a vítima, um prejuízo estimado em 10 mil reais. Graças a Deus, né? Estava todo depenado, mas graças a Deus ninguém machucou, né? E recuperou a minha moto também, já. O seu carro foi inteiramente depenado, né? O meu carro foi depenado. Tirou tudo, tudo que tinha que tirar, eles tiraram. O prejuízo estimado em quantos? Ah, é por volta de mais de 10 mil. Mais de 10 mil? Uhum, mais de 10 mil. Dá uma sensação de revolta? Dá, porque a gente não tem sossego nem dentro de casa, né? Na vida acabou agora, não tem sossego mais dentro de casa. Morro de medo. É, morro de medo agora. Como é que eu saio para trabalhar e deixo minha casa? Porque eu trabalho, sou uma trabalhadora, eu não vivo por aí, não. Uma perícia agora deve ser realizada nos veículos, o que deve facilitar no trabalho de investigação para identificar os autores do crime. O que deve ser realizado nos veículos? Ainda não.